Um veículo do modelo Honda City caiu em uma rampa de saída do estacionamento de um rondomínio de apartamentos que fica na rua Conselheiro Saraiva, no centro de Limeira. As informações dão conta de que um idoso de 97 anos conduziu o Honda City pela via. Quando, ao tentar acessar a rampa de entrada do condomínio onde mora, o tapete do assoalho do carro ficou preso no acelerador, fazendo com que o condutor se atrapalhasse nos pedais. Foi onde o veículo caiu na rampa de saída. A polícia militar foi até o local, preservando a área. O corpo de bombeiros esteve no local e retirou o idoso sem ferimentos de dentro do veículo, que ficou embicado na rampa de acesso do estacionamento do prédio. A perícia da polícia civil também esteve no local para analisar os fatos. O carro será removido por um guincho particular. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia.